Esse é o primeiro ano que eu venho na feira e eu tô muito feliz, primeiro pelo local que nós estamos, estamos em frente aqui ao Sebrae, é uma área muito bonita, o público é muito legal e assessoria, o acolhimento que nós tivemos aqui foi sensacional, então isso dá muita força, dá muita garra, aí o pessoal vindo aqui no stand, então tá muito bom e a nossa expectativa é sair daqui com pelo menos umas 50 franquias vendidas. Há alguns anos atrás eu fazia bastante cursinho lá, fiz sobre lucratividade, eu fiz o Empretec, eu já fiz o Ali uma vez e agora eu tô podendo fazer de novo. O Sebrae tem me ajudado muito, aprendo muito com o Sebrae, sabe, super indico porque é muito interessante pra mim, cada dia aprendo um pouco e agora eu tô indo na feira pra pegar mais algumas inovações pra nós. A gente tem que estar inovando, então eu gosto muito disso e o Sebrae nos ajuda a isso. Tchau! 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 Tchau!